Oi gente, estou aqui com um pote de um litro de açaí, açaí batido com morango, olha que delícia gente Esse é um açaí original, olha isso Açaí, aqui em cima de vocês ainda tem morango, tem uva, banana, granulados Um pote, quem vai, quem está servido e esse açaí é batido com morango Se vocês gostaram desse açaí gente, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe, ok? Um abraço, lembrando, açaí sempre fez bem para a saúde, coma com moderação